Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só, o Caidão de Belas pulando aí, ó, dentro do barco, a Marisa do clube aí, ó, já na frente, já na frente, olha aí pessoal, pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação, essa reserva aqui é fantástica, de Madrinchando, acabou de pular um aqui, olha o tamanho dessa aqui, olha o tamanho, elas estão aí pulando aí, tem demais, olha só, olha que linda, essa pulou dentro do barco, a árvore aqui é maravilhosa, é muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui, ó, tem igual, você está podendo ver aqui, isso é muito bonito, é muito bom, olha, tem igual aqui, é fantástico, olha só, Maravilha da la pulega, maravilha da la puleta, maravilha da la puleta, eee, caramba! Siga o moçote. Siga o moçote. Siga o moçote. Siga o moçote.